É amanhã, hein? O Cascavel enfrenta o Atlético na grande decisão do Paranaense. Os dois times se enfrentam na Arena da Baixada e 5 horas da tarde. A vantagem é a do Furacão, que venceu o jogo de ida por 2x1. Mas o Cascavel vai em busca do improvável e precisa de uma virada para conquistar o primeiro título. Para isso, inclusive, aposta na experiência de quem já tem uma final de estadual no currículo. A edição de 2023 do Campeonato Paranaense vai chegar ao fim neste domingo. A competição teve até agora 79 jogos com 197 gols, uma média de 2,49 por partida. Mas o último jogo é o mais importante, é o jogo da taça. E vai ser entre Atlético Paranaense e Cascavel na Arena da Baixada. O favorito é o Furacão, que venceu o jogo de ida por 2x1 no Estádio Olímpico. Por isso, só precisa de um empate para faturar o 27º título do estadual. Mas o Atlético vai ser desafiado pelo Cascavel, que fez uma campanha de superação ao longo deste Campeonato Paranaense. Derrubou favoritos e que sonha com a primeira conquista. Para isso, vai ter que fazer o improvável. Quebrar a invencibilidade do Furacão. O Cascavel precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para ser campeão. Uma vitória simples leva para uma disputa de pênaltis. Ou seja, a equipe do Cascavel, que tem o quarto melhor ataque do estadual com 19 gols, precisa mais do que nunca de seus artilheiros. Lucas Coelho e Robinho são os goleadores da equipe com 6 gols. E Robinho é o maior artilheiro da história do Cascavel, com 29 gols. Quem sabe o 30º gol dele com a camisa do clube seja o do título. Cara, eu fico feliz de estar fazendo história aqui no Cascavel. Acho que é um clube que tem uma identificação muito grande. Eu amo esse clube, porque é um clube que abriu as portas para mim. Acho que quando eu vim para cá, eu queria poder parar de jogar futebol. E o Cascavel me deu essa oportunidade de novo de poder desempenhar meu futebol. E hoje eu tenho muita alegria de estar vivenciando isso tudo com o Cascavel. Minha segunda final, de fazer gols. Entrar também pela história com gols pelo clube, de fazer bons jogos. Isso me dá uma alegria muito grande. Espero que, se Deus quiser, a bola possa entrar nesse jogo, né? Para que a gente possa conseguir nos nossos objetivos. Robinho foi protagonista nas duas vezes que o Cascavel chegou na decisão do estadual. Em 2021, a Serpente Auri Negra derrubou justamente o Atlético nas semifinais. E Robinho balançou as redes na Arena da Baixada. Cara, acho que foi no jogo da semifinal. Antes a gente estava perdendo de 1x0 e eu tinha acabado de tomar o terceiro cartão amarelo. E foi o último lance do jogo e Deus me abençoou ali com o gol no último minuto. Que nos deu uma simples vantagem, né? Que foi um empate ali, que nos garantiu para o segundo jogo. E onde a gente foi feliz também de ter ganhado o jogo de 2x1. O capitão William tem bem menos gols que Robinho. Foram oito em quatro temporadas com a camisa do clube. Mas o zagueirão tem a experiência de ter balançado as redes na final. Ele marcou no empate em 1x1 com Londrina na decisão de 2021. Na primeira final tive a felicidade de estar fazendo um gol, né? Infelizmente não veio o título, mas são coisas que acontecem. Acredito que é a gente focar no jogo de domingo agora. Trabalhar muito bem para poder estar buscando o título. William nem precisa balançar as redes neste domingo. O gol pode até ser de outro atleta. Mas o que ele quer mesmo como capitão é levantar a taça de campeão. O jogador reconhece que a dificuldade é grande por conta da desvantagem. Mas como se trata de um líder em campo, ele não perde a esperança. Infelizmente o resultado já aconteceu, não tem como voltar atrás. E a gente continua o nosso trabalho com os pés no chão. E se Deus quiser fazer um bom jogo no domingo. A última partida do estadual será neste domingo às 5 da tarde. Quem vai ficar com o título? O favorito atlético paranaense ou o surpreendente Cascavel? O que é o cara?